A plaqueta de novo não, né? Não, não, vamo os outros aqui Agora eu devo, vá! Eliminação! A árvore de novo no meu time Você é lema, né? Alguém entra ai, pra eu trocar de time Ó o Kiki Peppa Pig e o R, mas eu vou, né? PORCION A CAMERA! Nem vou colocar aquela mensagem Seja em DC, porque DC Tepa Pig pega a mão, né? Melhor deixar quieto Que bem que você é, né? DC pra Pig dá não Tô chorando, caralho Arre passou, arre passou Aaaaaaa Vamo lá soldados, estamos quase lá Já começou a missão ou não? Vamo lá soldados, estamos quase lá Tá, já volto Bata os vermis pra correr Vamo lá soldados, estamos quase lá Vamo lá soldados, estamos quase lá PORRA, estamos cercados Porra, estamos cercados Tamo ganhando, vamos manter Aniversariante aqui costuma dizer que de quase pra frente Vamos lá soldado, estamos quase lá Bota os vermes pra correr Iba com essa porra, essa pistola do inferno Mata, isso tá bom Ô ninja, passa o parma pra cá Morri Ai, mas tudo é só que eu vejo Tá Não é só que eu vejo Como você sabia, tio? Ah, eu voltei a cavar. Queríamos calar a janela. Aonde? Achamos os vermes, é o trabalho! Ai, não! Gente, a gente tá trocando armas. Nossa, que isso. Que morte eu escandei, gente. Vou botar você na porta do palco! Que nada é isso? Tô tomando uma porrada, hein? Perdeu, cibar! Merda de bugger, desonou sua posição! Merda e fogueteiro! Perdeu a nossa posição! Merda de bugger, desonou sua posição! Merda de bugger! Ah, caramba! Nossa, eu nasci na puta do que pariu, cara. Melhor do que na casa do caralho. Eu fiquei pra bala. Grava esses botas, tipo, par. Puta, quem apareceu do meu lado aí? Todo mundo pra matar. O que eu matei foi o Raio. Ah, Jesus! Valeu! Vamos lá! Tá indo aí, acho. Tá aí, viu? Vamos avançar! Parabéns. Ai, caramba! Cadê a múmia? Caralho! Não! Caralho! Tira pra caralho, porra! Tamo chegando! Porra! Estamos cercados! Tira aí, ô moleque! Ah! Reconhecimento disponível! Do esquerda! Tamo quase empatando. Atenção, trama! Atenção, trama! Atenção, trama! Atenção, trama! Tira aqui! Tira! 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 É! Tira, fica! Tira que dava! Tira! Tira, tem! Tira! Tira que pra caralho! Tira como armazenar! Tira! 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 Tira, tá! Ah! GRANADA PORRA! Claro que ta campeando o respawn Pode ai o viado Pode ai o viado Comandando que a bomba Onde fica Onde fica Onde fica Onde fica Onde fica Tô tomando respawn Onde fica Onde fica Onde fica Onde fica Todos Pegarei Ah merda Ah, merda que eu toco na frente Ah, peguei O que que deu na conta da gente que eu tô fazendo isso ai? Não, não E quando a gente não pode achar uma arma de copo que eu não consigo trocar de arma em? Foda Foda aí, o Shkruu A chama dos vermes, ao trabalho Tô com um perke de duas armas Dei escolha lá, que a gente perke Aí colocou que ele é da arma no arma pra poder derrular os esquemas lá do Ah, aí ele fez mais uma arma Tem que chamar primeiro o negócio Tem que chamar a terceira arma Que batata parada Tá Tá bom então não dá né Reparto chegando É o cara de porra Pode aí, seu merda Atenção É a gente percebendo reforços Atenção 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 Nossa, aqui ele é uma piada, cara. Caramba, parece que eu ganhei correndo os inimigos. Tamo quase ganhando, porra! Não vamos dar mole! Ah, olha pro outro lado e vem o outro. Avançar! Aí é uma piada, cara! Perda de fogueteiro, em dedo a nossa posição. Atenção! Bora, soldado! Vermes recebendo ajuda de outra facção. Tempo acabando! Mais uma especialidade, bracon! Parabéns! Ah, o quê? Que f***! Que f***! Falta a bola, do interior! Me faz ver com o frio! Aquele pepa aqui caiu, voltou, ó! Não posso que tomou um antigo, pelo menos uma de antigo Não, não, não tomou não Não? Não, eu tava olhando Eu tava até o aparelho do jogo, meu, tava sempre 20 pontos aí no finalzinho Sei lá É, não, não saiu não É? É que eu tava indo mal no início, aí no final eu comecei a ir bem